Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e se bem vindo mais a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o Invent4 para falar o melhor, para ensinar a como reiniciar ela Vai saber que a bateria está durando pouco ou deu algum bug aí, você quer reiniciar ela, reiniciar no caso é desligar e ligar novamente ela Então é possível, vamos lá, você vai vir em mais, depois você vai descer lá embaixo e vai vir aqui em definições, em definições você vai vir um pouquinho para baixo e vai ter escrito aqui reiniciar Você vai apertar sobre e vai apertar aqui no negocinho aqui em cima e pronto, a pulseira vai desligar e vai ligar novamente Lembrando que você pode resetar os dados que tiver aqui, dependendo do interface, vai mostrar o batimento da dica, o distanciador, aí vai apagar essas coisinhas dela Mas depois com o tempo vai voltar novamente, conforme você vai usando ela E é só isso gente, bem simples né Então se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos Obrigado a cada um de vocês, vocês são incríveis Então, tchau e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho